O jornalista Reinaldo Azevedo revelou agora há pouco em seu blog no portal UOL novos trechos de supostas conversas entre o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. No novo trecho de conversas, que teriam acontecido em 13 de maio de 2017, Moro reclama com Dallagnol do desempenho da procuradora Laura Tesler, que supostamente participaria da audiência com o ex-presidente Lula. Sugere um treinamento e pede para que a conversa seja mantida em sigilo. Dallagnol concorda. 17 minutos depois de receber a mensagem, Dallagnol repassa a mensagem para seu colega Carlos Fernando e depois pede que ele apague o conteúdo. Em seguida, Dallagnol sugere alterar a escala dos procuradores para enviar para a audiência com Lula pessoas que agradem Moro. Carlos Fernando sugere que Júlio ou Robinho participem da audiência. Em 10 de maio de 2017, na primeira audiência de Lula em Curitiba, Júlio Noronha e Roberson Pozobon representaram o Ministério Público. O órgão esclarece que o texto atribuído ao ministro Moro fala por si, não havendo qualquer solicitação de substituição da procuradora que continuou participando de audiências, os processos e atuando na operação Lava Jato.